Música Boa noite gente, eu já tinha me apresentado no começo, sempre pra falar de atraso, mas vou me apresentar de novo. Eu me chamo Pedro, eu tenho 23 anos, sou estudante de serviço social e agora estou trabalhando aqui na Concausa, que o pessoal me deu esse espaço. Eu vou estar agradecendo, assim, eu acho que olhando um de vocês eu sei mais ou menos quem são, mas eu vou tocar aqui com a minha cola pra poder agradecer a presença de cada um, tá bom? Queria estar agradecendo a Luciana Moreira, Superintendente dos Direitos da Mulher de Milópolis. Agradecendo a Valesca Ferreira, Sistema Social da Casa da Solidariedade, Rosilene Barbosa, Superintendente dos Direitos Humanos de Milópolis, Benônio Almeida, Superintendente de Assuntos Religiosos de Milópolis, Juliana Portela, Jornalista da Baixada, Indianara Siqueira, do Transrevolução, Leonardo Pessanha, também do Transrevolução, Maurício Pereira, também do Transrevolução, o Djavon Mascarenhas, Altair, Rodrigo Almoli, Secretário de Sardariedade e Direitos Humanos de Milópolis, Luiz Rodrigo, Adriano Naval, Andréia de Mendonça, Maria Regina, do CRIAD de Nova Iguaçu, Alvin Sena, do CRIAD também do Nova Iguaçu, diretor técnico, assistente social também do CRIAD, Elayne Piorotti, Fabiana Martins, do CRIAD do Rio de Janeiro, professor Carlos Eduardo Dunia Bilbo, Luiz Carlos Barbosa, Selma Mello, Thiago Martins, Gabriel Bispo, poeta, Roseli Machado, MC Dilek, o MC Dilek também é do Coletição, a Fabiana Rabelo, do IEC, Juiz de Fora, a Rafaela também, o Saulo, também de Juiz de Fora, todos os dois, Carlos Roberto, Andréia Barreto, da Delegacia de Milópolis, da 57, Jorge, Superintendente da Juventude de Governo do Rio, a Isabel que estava acompanhando, a Zona Tânia, a mãe do Elton, Inês, da Superintendência Racial de Milópolis, Márcia Teixeira, Alexandre, Ferreirinho, nosso vereador aqui de Nova Iguaçu, Messias, do Secretário de Direitos Humanos de Queimados, a Márcia, Secretaria de Ciência Social e Direitos Humanos de Caxias e Paulo Roberto. Doutor Rodrigo, da Secretaria de Trabalho, da Secretaria de Trabalho. Agradecer também a presença do Biel Rocha, que é da Defesa dos Direitos Humanos, muito obrigado pela presença. Obrigado, gente. É uma honra ter todos vocês aqui e, assim, falar um pouco da Concauto para vocês, o vídeo já explicou bastante, mas eu acho que, assim, o mais importante é afirmar que a gente conseguiu, né, graças a esse espaço, graças a todo o nosso crescimento, as nossas parcerias com o Poder Público, com diversas associações, entidades, movimentos. Eu acho que a gente está conseguindo assumir o nosso espaço e a nossa referência na região e criar, né, se firmar realmente como uma instituição que trabalha a favor dos direitos humanos, buscando a valorização da vida, a prevenção a qualquer tipo de violência e a construção de uma cultura de paz, uma cultura de direitos. É isso que o nosso nome significa e esse é o nosso objetivo principal, é trabalhar com qualquer tipo de violenta, qualquer tipo de violação e aí se enquadra o nosso principal projeto, né, que é o Centro de Referência em Direitos Humanos. Uma parceria com a SDH, que a gente tem desde 2010, o nosso primeiro convênio do Centro de Referência em Direitos Humanos. Eu tive o prazer de estar integrando essa equipe. Nós pegamos a época que a gente estava migrando de balcão de direitos para a implementação dos Centros de Referência, né, e hoje em dia a gente consegue ver a política, né, dos Centros de Referência tomando cara de política pública, né, tomando cara de uma política, não mais uma política de governo, mas sim uma política pública. Os Centros de Referência em Direitos Humanos são lugares, assim como esses, com uma das nossas amigas mais de Juiz de Fora, de Petrópolis, ao todo, se eu não me engano, eram 30, não sei se foram mais alguns inaugurados. Trinta e um, né? São trinta e quantos, Biela? São trinta e um centros de referência atualmente no Brasil, com esse carimbo, com esse selo da SDH. E a ideia é que esses lugares sejam casas de direito, seja onde a gente possa acolher qualquer pessoa que tenha qualquer demanda que a gente possa estar atuando. A ideia não é substituir um CRAS, não é substituir uma defensoria, a ideia é prestar um atendimento e um acolhimento a qualquer pessoa que chegue, né, independente da demanda, independente do que aquela pessoa traga, que ela chegue aqui e se sinta acolhida, né, onde as pessoas podem reivindicar os seus direitos, podem, né, trazer suas demandas e serem ouvidas e serem tratadas por nós de alguma forma. Nós temos já alguns exemplos da nossa atuação, do centro de referência. A gente já tem um caso, a gente acompanhou o caso da Chatuba, a gente acompanhou o caso da Dona Tânia, entre outros, vários, que, assim, que são realmente o que acontece no nosso dia a dia. É óbvio que durante o dia, aqui não fica assim lindo, eu não fico assim, o Pedro não fica assim, mas, assim, a gente está sempre de portas abertas, o centro de referência funciona de segunda a sexta-feira, de oito da manhã às sete da noite. Aos sábados, a gente tem um sistema de trabalho itinerante, a gente visita a comunidade, a gente faz atendimentos pontuais, então é deixar esse serviço à disposição da população, à disposição dos parceiros que tenham interesse em estar levando esse serviço. A gente tem esse espaço físico aqui, onde a gente atende, mas a gente também pode estar levando essa ação para fora. Então, eu gostaria de apresentar a nossa equipe do centro de referência. Eu sou Jaqueline Pran, que é em atendimento social, coordenadora. Eu gostaria de chamar todo mundo aqui para frente agora. Eu queria chamar... o Pedro já está aqui. Eu queria chamar a Luciane Pereira, nossa psicóloga. A Adiléia Triane, nossa advogada. Nós temos o Pedro e a Luciane Silva, que são nossos articuladores de rede. E eu gostaria de chamar todas as pessoas que não integram a equipe do centro de referência, mas são a nossa equipe da Concausa. O Cris, que é meu braço direito, e esquerdo junto, e as minhas pernas. A Sol, a Irade, o Alexandre, a Luciana, nossa jornalista, que não aparece, que não fica... Mas que é a responsável por registrar todos os nossos momentos. Então, assim, nós somos a Concausa, nós somos essa equipe. E, assim, em nome da equipe, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à nossa amiga Luciane, que dá o nome, que o filho dela dá nome a esse espaço. Esse espaço que está sendo inaugurado aqui hoje se chama Espaço Rafael Silva. Para quem não conhece, a Luciane é uma das mães da Jacina da Baixada. O Rafael foi um dos primeiros jovens a ser assassinado naquela noite do dia 29 de maio. E, 31 de maio, de março. E, assim, foi uma data que, assim, mudou a vida de todo mundo, né? Mudou a vida da Luciane, mudou a minha, que era estudante de serviço social e vim trabalhar na Baixada. Mudou a vida do Adriano, mudou a vida da Concausa. Então, assim, esse espaço aqui é para ela, é para o Rafael, e é para todos os familiares de vítimas de violência, que são para essas pessoas que a gente trabalha. O nosso trabalho não vai, a gente não vai sentir que o nosso trabalho está cumprido enquanto ainda ocorrerem fatos como chacinas. Como esse tipo de violência assola nos índios? A dona Tânia, eu acho que o caso mais recente, a gente acompanha vários casos de violência, fala sempre que a parte mais dura da Concausa, a menos prazerosa, é a que desgaste de uma forma, vê que nossos problemas são pequenos diante disso. A dona Tânia hoje faz quatro meses do assassinato do Wellington, que foi aqui no Viradão Carioca, aqui no Aeroclube. Ficou uma situação absurda. A gente sempre pegou casos de polícia, a gente sempre pediu um agente do Estado. Agora a gente tem essa conjuntura nova aqui, focada dos traficantes da Chapulva, que assassinaram os meninos lá do Cabral, lá de Milópolis. E uma outra situação extremamente absurda, que foi essa do Wellington, que foram jovens matando jovens. Então, graças a Deus do Antônio estar aqui hoje com a gente. Eu acredito que também ela fez aquele bolo ali pra gente, queria dar o bolo de que jeito. Aí ela fez aquele bolinho pro CC ali, que vai ter um gosto especial pra gente, tá? E aí é isso, agradecer e que a força que a gente tenha divida com essas pessoas. Tá bom, gente? Já que a gente tá fazendo homenagem, então ficou a minha falar pela nossa equipe, né? É que às vezes a gente tem nem trabalho, aí a gente tá num desespero horrível. E acho assim, a gente tem que agradecer ao Adriano. Chega aqui. Ao Adriano, por depositar, assim, aquela... Sabe aquela... A gente tá cheio de demanda pra fazer, eu não tenho nem como respirar. Eu não tenho nem como respirar, ele deposita toda a confiança no nosso trabalho. A gente ralou bastante pra esse dia, a gente tá se realizando. Então, acho assim, como ele diz, né? Eu saí do Facebook, é bem isso. Eu vou estender muita mão, que é pra eu não dar uma chorada. Basicamente isso, eu saí do Facebook, a alguma causa me deu a oportunidade de estar trabalhando e trazer outros tipos de demanda pra cá. É... Obrigado. Só pra eu estender o... Pra eu estender... Eu pedi pro Pedro fazer esse agradecimento pra não ficar muito puxa-saquismo meu com o Adriano, né? Mas eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar. Ah, primeiro, gostaria de agradecer a presença da Maria Clara, que chegou agora. Boa noite, Maria, minha mãe. Né? Gostaria de agradecer. E assim, eu quero só terminar de fazer esse agradecimento ao Adriano pela sua generosidade, pela sua confiança, entendeu? Pelo espaço que ele abre pra gente na instituição. Nós somos a Concausa, nós somos uma equipe, a gente vem se fortalecendo a cada dia, né? O nosso... Cada vez nosso objetivo é ocupar cada vez mais espaços, né? E aí a gente não tem o objetivo de vincular a instituição a uma pessoa única. Nós somos uma equipe, todos nós vestimos a camisa, nós não temos nenhuma diferença. E pra terminar essa parte, antes da gente passar pra fala das autoridades, eu vou dar a palavra pra Luciene, que foi a nossa homenageada, é a nossa articuladora de rede, ganhou a nossa flor, é a nossa estrela. Gente, eu não tenho muito o que falar não, não vou, vou ser breve. Mas eu tenho muito o que agradecer, primeiro a Deus, por ter me dado, mesmo depois de tudo que aconteceu comigo, e mesmo depois de toda a tristeza da perda do Rafael, ter colocado pessoas iluminadas no meu caminho, na minha vida, e ter me colocado pra fazer um trabalho que hoje é o que me gratifica, é o que me faz feliz, é o que me faz viver, né? Com paz dentro de mim, depois de tudo que aconteceu, né? Porque uma perda de um filho não é fácil, não é nada fácil, mas uma perda de um irmão também não é nada fácil, eu queria que a Silvana desse aqui perto de mim, porque a Silvana também perdeu no dia da chacina, o irmão dela lá em Queimados, é minha companheira de luta, todo ano ela tá comigo na caminhada da chacina, e ela sofre como se tivesse perdido um filho, até hoje ela sofre a morte do irmão como se ela tivesse perdido um filho, um pedaço dela, então ela pra mim é minha companheira, minha amiga, e agradeço a Deus também por ter conhecido Adriano Dias, eu digo pra ele sempre, que ele caiu, não caiu de paraquedas nessa história, sabe? Deus colocou ele no momento que tudo aconteceu, e pra que ele tomasse a atitude de colocar a Concausa nesse movimento contra a violência e contra a violação de direitos, tanto é que a gente tem certeza disso, que as coisas estão acontecendo, que a Concausa foi reconhecida, e o trabalho dele da equipe da Concausa tá sendo reconhecido, e ele tá fazendo o trabalho dele, entendeu? Então é Deus que comanda isso tudo, e eu agradeço a Deus pela vida do Adriano, e pela nossa vida, e pela vida de todos vocês, agradeço pela minha família estar aqui, ali tá o meu marido, a minha cunhada, o meu cunhado, são pessoas que estão comigo, no meu sofrimento, desde 2005, estão aqui pra prestigiar esse espaço, espaço é nosso, né? Pra qualquer familiar e amigo vítima de violência, o espaço vai ser acolhida das pessoas que sofrem essa violência, e eu espero que minha companheira aqui, cadê a minha companheira? Luciane? Que mesmo novinha, desse jeito, tem uma força, uma garra, uma determinação, e é uma profissional de mão cheia, que ela vai estar comigo, fazendo esse trabalho, com os familiares de vítimas de violência. Muito obrigada a todos vocês, agradeço muito por estar aqui. Obrigada, gente, por... A gente vai continuar conduzindo a... A cerimônia, chegaram mais pessoas agora.